Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como que você, para vocês tirar aí esses jogos e aplicativos do seu Facebook. Vamos lá então, aqui é um Facebook aberto, aqui tem uns jogos, não tem como tirar por aqui, nesse X, aqui tem um jogo de bilharde, um jogo de guerra, vamos dar uma olhadinha aqui. A manobra é simples, só que às vezes a gente quebra a cabeça. Aqui tem um Underfiry, o jogo de bilharde aqui e um jogo de guerra. Positivo, então vamos escolher. Vamos aqui na configuração aqui embaixo. Aqui tem as opções, perfil público, lista de amigos e a gente desce lá no último, a última opção vai lá embaixo em remover aplicativo, quase apagado lá no fundo. Denunciar aplicativo, remover aplicativo, política de privacidade. Removeu aqui, quer selecionou ali, seleciona para escolher todas as atividades do seu Facebook e remove. Salva a opção aqui, se desejar. E pronto. Esse aplicativo não vai mais mandar mensagem, nem mensagem da atualização. Não vai incomodar mais você no seu Facebook. E assim você faz com os outros tipos de aplicativo também, não só jogos, mas qualquer aplicativo instalado aí. Desce lá na última opção, lá embaixo, lá apagadinho, lá no fundo. Remover o aplicativo, excluir e pronto. Um abraço a todos vocês, e não esqueça de curtir a minha página no Facebook, fpmusicproduções e meu canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Um abraço. Fui.